Olá, amantes do Dois Tempos, seguidores do canal Vespa, Vespero de Nelly. Olha só, um colega meu que me viu nas aventuras e desventuras de um vespeiro na rua, me filmou aí, ó, fazendo a Vespinha pegar, aí depois a lambretinha do nosso amigo, que participa dos nossos encontros aí, também resolveu morrer, apagou. Aí, rapaz, foi uma loucura, né, fazer esse trem pegar de novo. Assiste o vídeo aí e deixe o seu like, faça a sua inscrição, comenta aí o que vocês acharam. É, gente, infelizmente Vespa e Lambretta é isso aí mesmo. Se você é daquele tipo, assim, pé de chinelo, que reclama de tudo, ah, tem que bater pedal, ah, nem credo, não. Ah, não, a moto tá difícil de pegar, não vou sair, não. Você não aguenta. Você não pode ter Vespa, você não pode ter Lambretta, não. Não pode reclamar, não. Tem que achar bom. Bateu a canela, o pedal voltou pra trás e bateu na canela, você tem que achar bom. Porque se você quisesse conforto, que a moto pegasse toda hora, você comprava uma Burgman, comprava uma Bis, comprava uma Vespa nova, uma Lambretta nova, já esses quatro tempos aí, CVT, não é mesmo? A gente não gosta desse tempo muito limpinho, lisinho, cheirosinho, não. Eu gosto de sujar a roupa toda, sujar a mão de graxa, ficar na rua, dormir na rua. Dormir na rua é muito, né? Mas é quase isso, beleza? Vida longa às Vespas. Fui.